O que é isso aí? Carole? O que é isso, velho? Mano, eu tô viajando aqui. Não, eu vou chorar. Starreal? Não, 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 não é Starreal não, eu tô viajando. É o... Não, 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 não é possível. Isso aqui é Starreal, é? Não, calma, calma aí. Meu Deus do céu, eu tô viajando aqui já. Eu acho que o Pocha Odisseia me deixou louco. Não, 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 não. Acho que eu tô viajando. Porque o Eldo tá aparecendo e tem um trem. Mano, é o Starreal. É Starreal, velho, Starreal, sei lá. Cara, meu Deus do céu. Cara, eu vou chorar, velho. Mano, é o Starreal, velho. Mano, é o Starreal, velho. Mano, é o Starreal, velho. Quem é essa daí? Quem é essa? Quem é essa? Eu não sei não quem é não. A galera do Hong Kong deve entender, né? Quem é aquela? Estarrel, velho Eles vão mudar logo Eles vão mudar É o trailer? Não, velho É o trailer do jogo, caceta Calma Toma, vamos, chate É real, pô Estarrel Acabou? Acabou? Não Mais Por favor Acabou Não, 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 não Dá data Quero datas Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus O que foi que aconteceu agora, velho O que que foi que aconteceu agora O que que foi que aconteceu agora Não tô entendendo nada Cara, o que foi isso, velho Do nada me roiou meti essa Eu disse a vocês Eu disse que ela ia soltar o Estarrel Que era o aniversário do Honkai Era a melhor hora pra soltar Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Eu disse Eu disse Meu Deus do céu Que era o artigo Agora, vai viajar Eu disse Que era o he de Eu disse Que era o urso